Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim Olha só que lindo trabalho das meninas dos grupos New Arts com Amor e Tudo Plantas para Amigos, certo? Esses trabalhos maravilhosos que essas estrelas da arte fizeram E vamos mostrar agora em fotos pra vocês E vamos lá 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 E vamos lá